Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com Os melhores jogos com melhores preços, link na descrição do vídeo Então galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo de Conan Exiles Eu novamente chamei meu amigo Rodrigo pra gente fazer uma aventura doida E nós descobrimos que parece que essa caverna que nós temos aqui de frente a ela É a caverna que tem os jacarés mais boladãos, incluindo o jacaré rei A gente vai tentar matar, só lembrando galera Que se você ver que tá fácil, realmente a gente tá num servidor diferenciado Servidores de teste, ainda não é oficial, mas a gente vai detonar É isso ou não Rodrigo? É, vamos lá né, vamos tentar primeiro se nós vamos entrar aí E tudo pode acontecer né Então bora lá, vamos simbora matar jacaré Então partiu lá, vamos ver Vamos ver o que é que vai dar Galerinha, se a gente morrer não vale rei né Só me bota em fria velho, pelo meu Deus Eu querendo fazer isso aqui antes pra testar, não Não, fazer pra testar não, vamos direto gravando Não, se morrer, morreu rapá Ó o jacaré, já tem um ali embaixo ó Já tá vindo já Já viu nova, tá subindo Aí jacaré noob Foi, foi Foi, pegar o couro dele Aproveitar né, esse couro, o couro é bom Vamos lá Caraca Aí vem outro ó, já vem subindo Tá em mim Ih, vai subindo outro ó Ixi, é um avalanche jacaré Eita, minha vida A minha também tá quase indo Quase Foi Se vir a outra eu tô fudido Vamos esperar aqui em cima um pouquinho Porque se vir a outra eu tô fudido Nossa Tá aqui em muitos jacaré do inferno E nós imaginando que o bolo ia ser fácil né Fácil, fácil não vai ser E aí vem outro ó A gente dá conta Morreu Foi Foda que eles tão embolando véi A gente vai ter que catar tudo lá embaixo Olha outro Puta merda Eita Dois Talvez eles tão dando respawns Não são não Será que não é isso? Não, são dois aí ó Taca porra, se eu mesmo não Foi Cara, qual é o outro? Vai lá vem outro já Eu acho que tá dando respawn É o tempo de respawn que tá Será que tá dando respawn? Eu acho que é o mesmo, não pode Tem condições não, pô, tá dando respawn não Talvez tá com erro né Tá com um tempo muito curto E aí fica dando respawn bem ligeirinho Não, mas eu não velho Vamos esperar pra ver o que vai dar aqui Vamos ver se eles já aparecem logo Ganham de novo Até agora nada né Pois é E antes do outro Não tem condições de ser respawn não É, vai saber se não tá bugado o tempo Em vez de tá lá, sei lá, 10 minutos Tá 10 segundos Não, mas cadê então? Tá a gente dando respawn? É, agora não apareceu mais Uma coisa dentro da água ali grandão Não sei o que é Ixi Pra cá filho Ele me viu Mas não tá vindo Coisa grande dentro da água Aí é tenso Ali ó Tem um jacaré ali ó Deixa eu tentar ir mais na beira aqui Pra chamar ele Dá pra subir aqui não? Dá, deu Ó, vamos tentar chamar ele pra cá Ó, ele tá bem bugadão ali ó Ele tá bugado melhor ainda Tá, esse aí foi Pera Ó, lá tem outro vindo ó Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás Vem pra trás Calma, tá indo aí Não na água ali ó Tá em tu ele Tá em mim Ficou no ar velho Caraca Ó, outro atrás Outro atrás, outro atrás Traz aqui, ali ó Água Água Sobe aqui Sobe aqui, deixa ele subir E lá vem ele Quase é que ele bate com rato e tudo Nossa É muito jacaré Jacaré velho Credo Tô pegando vez Pega couro Vamos adiante Olha, outro aqui Tem outro Caramba Tô assusto Um atrás do outro aqui Vem pegando o pé Não, vem muito jacaré velho Deixa eu ver aqui Vou puxar ele mais pra cá E vê Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Foi Cadê o olho que se aparece mais algum Deus, é muito jacaré velho Quero ver não sair daqui Mas viu que tem até uma rampinha Tem aqui velho Olha, ali vem outro Esse é meio graúdozinho né Vai nele, vai nele Aí, foi Pra frente Era portal bonito pro jacaré É como se o jacaré tivesse inteligência pra andar aqui né Pra fazer é Ih, ali vem um Já tá vindo um Tá vindo água ali Vamos esperar ele aqui atrás Tá vindo Tá vindo Tá em ti E foi Foi Cadê o outro? Tem outro? Não, tô vendo não E E mais perto pra ver aqui Se na água tem algum Ah, tem um ali vindo Ele entrou na água agora Tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá aqui na frente Vem, vem Eu notei que se tu pular bem na hora da mordida Ele não pega Ele não pega Tá no escuro a impressão minha Aquilo é o jacaré O boss ali é? É, ali ó Pra mim tá ficou escuro Vou, vou, vou Vou na tocha aqui Vamos ver se tem mais algum Peraí, peraí Deixa eu largar umas coisas aqui logo Conserta tudo aí, velho Antes da gente atravessar, viu Dá um rézinho aqui E lá tá vindo um, ó Aí? Aqui tem um Aqui tem um Vamos pegar esse aqui Morreu Foi Caçado Toma, toma, toma Lembra de consertar as coisas Antes da gente atravessar, viu Tá Ó, tá vindo outro, ó Tá entrando na água Pô, meu Deus Ih, veio Vem, velho Eu não vi Ele tá vindo na água Eu vi que ele desceu E entrou na água Eu não Ah, tá aqui ele Peraí, só Ares ele me pegou, hein Foi Tem outro aqui, ó Outro aqui, outro Foi É muito jacaré, velho É muito, né, velho Peraí, vê o boss, hein Se nós morrer aí dentro Se a gente morrer A galerinha de casa Vai dar muita risada, galera Essa é a DG Eu acho que é a jacaré Rei do Conan Exilis E é claro que eu espero Que vocês tenham gostado Deem muita risada Com as nossas mortes E aí, vamos atravessar? Vamos ver aqui Se aparece mais algum, né Se é escuro E não dos infernos Aqui Vem pro ladinho Vem pro ladinho aqui Por fora da água Cara, eu acho A gente vai se dar mal Com aquele boss, hein Tá, vi ele, ó Tá ali o malandrão Olha aqui por trás, ó Meu Deus Ih, já viu, ó Matar ele aqui no canto? Eita Tenta batendo ele enquanto ele tá indo Tô vendo, tô vendo aqui Vai Vai que eu tô pulando aqui Que nem macaco Ah, meu Deus Me derrubou Caralho, bora Oi, matou, 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 matou Isso é o Bowser? Lixo Ah, não tem loot, não Vamos só pegar o couro dele Isso é o jacaré rei? Tá rei de porra nenhuma, meu irmão Tomara que trope a cabeça dele Dá pra fazer um troféu com a cabeça Vamos ver se tem loot aqui atrás Se tem um baú, alguma coisa Agora a carne deu bastante também, né? Nada aqui É, é, assim Fase de teste é isso aí, né? Por certo, pelo que eu sei Todo boss tem que ter um baú Cara, eu, é claro que eu tô aqui no vídeo Nessa posição Filmando com as tochas do lado É, tem que ser top Não, é só Vem aqui pro lado, pô Pra mim fazer isso Que eu vou botar como capa do vídeo Desse vídeo, ó Deixa eu Boto o escudo na mão Troca pela espada E é isso aí, galerinha Esse foi o vídeo de hoje A gente fez uma brincadeira Só pra vocês verem Como é uma das dungeons aqui Matando esse suporte O jacaré é rei Que não é rei de nada Rodrigo, cara Mais uma vez Obrigado pela participação Valeu, hein E é isso aí, galerinha Se tá gostando Deixa aquele likezinho Se inscreve no nosso canal Compartilha com os amigos Que isso ajuda bastante E lembrando Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários A gente vai jogar No servidor original Assim que sair Que sair da fase beta Vamos criar a guildzinha E vem muita novidade aí no canal Valeu, galera E até o próximo vídeo Isto é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os criadores de caso Os que são peças redondas Nos buracos quadrados Os que veem as coisas De forma diferente Eles não gostam de regras E eles não têm nenhum respeito Pelo status quo E eles não têm nenhum respeito E eles não têm nenhum respeito